Música Galera, o assunto de hoje é o Spinning Back Punch, o soco rodado, ou giratório de mão. Vamos partir do princípio, onde estamos ambos em posição de luta, frente a frente, um com o outro. Eu vou desferir esse soco com a minha mão direita. Observe o seguinte movimento. Cotação dos meus membros inferiores, cotação do meu tronco. Busquei a cabeça dele, eu não vou bater com as costas da minha mão, vou bater com a lateral. Observe. E vou voltar para a minha base. É ideal que você treine dessa maneira. Respira. E retorne. Por quê? Vamos colocar de uma forma hipotética, que ele vai dar um passo para trás. E eu botei muita potência. Se eu errar o golpe, sem eu treinar com a volta, eu posso perder o equilíbrio, ou até mesmo, está me expondo demais, e meu adversário está me golpeando. Então, pratique sempre. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Um movimento só. Dessa maneira, caso ele saia, indiferente de eu acertar ou não, eu não vou botar muita potência e perder o meu posicionamento. Vou botar que ele saiu, eu consigo retornar para a minha base de maneira segura. Caso eu faça o giro inteiro com o meu corpo, e ele dê um passo para trás, toda essa impulsão, essa força centrífuga do meu corpo, vai me deixar de maneira exposta, para que ele possa estar me golpeando de uma maneira muito fácil. Eu vou estar sem postura. Então, eu vou sempre tentar fazer meus movimentos de maneira mais condicionada. Então, girei a parte inferior, desferi o golpe, retorno para a minha base. Então, fica um, se ele se afastou, indiferente de eu acertar ou errar, eu consigo retornar para a minha base de segurança. Então, acertando ou errando. É um golpe muito simples, surpreende muitas pessoas em algumas situações bem interessantes. Galera, essa é a nossa edição sobre o Spinning Back Punch, soco rodado, soco giratório, como você preferir. Clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. Curta também nossa fanpage no Facebook. Mais uma vez com nós, o Rafael Schmidt, o Galudinho. Meu nome é Guilherme Trindade e esse é o canal RPF.